Agora sim, acabou roubando a bola a Ferrovera, trabalhou por lá o Renan, essa bola ficou com o Obina, vai tentar o cruzamento, Schumacher pede, essa bola foi cruzada, opa, penalti! Penalidade máxima, apontou o senhor Roberto Pereira aos 6 minutos e 15, você confere comigo no replay, a bola cruzada do Obina, na minha opinião, foi bola na mão, Carlinhos. Vai autorizar, pode ser o primeiro gol da Ferrovera, a torcida raia, joga Salgrosso no Obina, Cristiano aponta o lance, o lugar, bateu e defendeu o Cristiano! O Cristiano apontava o lado do gol que o Obina tinha que bater, foi displicente. O Paulo Oliveira diz que é Urucubaca mesmo. O Thiago Silva vai fazer a cobrança desse escanteio, capricha, levantou essa bola, Obina de cabeça, na rede, pelo lado de fora. Foi gol, Carlinhos? Gol! Gol! Da Ferroviária! A impressão que eu tive, Carlinhos, é que essa bola havia batido na rede, pelo lado de fora. Vamos conferir no replay aqui. Mas não, tá anotado, 1 a 0, Obina, rede bairro. Uma rede completa, aceita todos os cartões de crédito, tem entrega domicílio, atendimento amigo e o produto sempre fresquinho. Rede bairro, presta muita atenção, Bisteca Suína Aurora, oferta R$ 7,99 o quilo. Tá chegando aí, meu amigo, é a Semana Santa, filé de melusa do Alasca, o quilo, apenas R$ 8,99. E o gol, gol! Da Ferroviária, Renato, o camisa 16, quando eram jogados 30 e 20, desse segundo tempo, você confere comigo no replay, ele recebeu, escolheu o canto e fez. E eu perdi o segundo gol, Carlos Segura. Numa linda jogada do Renato, a bola trabalhada lá pelo lado esquerdo, com o Alain Mineiro e com o...